Vou contar um segredão para você sobre mixagem que nem os grandes vão contar para você, ninguém vai contar para você, porque eu nunca vi ninguém contando, eu tive que aprender isso sozinho, eu descobri isso sozinho e hoje eu uso para mim e nunca vi ninguém falando sobre isso, muito pelo contrário, o pessoal está fazendo o contrário do que eu vou falar para você, que é o que? Estão fazendo mixagem priorizando os ouvidos e não gente, não, não pode, por que? Porque existe uma coisa que é melhor do que mixar com os ouvidos, que é a mixagem de forma visual, a tomada de decisão, quem bate o martelo não são os nossos ouvidos, quem bate o martelo são os parâmetros visuais, Os nossos ouvidos, eles só batem o martelo a médio e longo prazo, durante o nosso aprendizado, enquanto nós estamos construindo os parâmetros visuais, mas à medida que nós vamos adquirindo experiência, nós vamos criando parâmetros visuais, ou seja, nós sabemos os indicadores de níveis, o principal que nós temos é o medidor de VU, existem outros, à medida que nós vamos adquirindo experiência, nós vamos aprendendo a ler esses indicadores e vamos encontrando padrões neles, E quando nós estamos mixando, nós devemos priorizar os parâmetros visuais, porque são eles que acumulam a experiência que nós temos, não são os parâmetros auditivos, e eu percebo que a galera faz justamente o contrário, A galera faz a mixagem puramente nos ouvidos, totalmente na raça, eu não vejo ninguém falando, ó, aqui eu estou analisando tal indicador, aí vai lá, mexe no compressor, por que você está comprimindo? Ah, porque eu analisei o waveform e vi que tem muita dinâmica, ah, então tá, então beleza, você está fazendo certo, mas não, o cara está comprimindo porque, É, sem medo de ser feliz, vai lá, comprime que compressão nunca é demais, é que nem chantilly no sorvete, tá bom, então vai, continua assim pra tu ver, E aí, cara, se você mixa com os ouvidos, você vai errar mais, né, a gente tem que botar os nossos ouvidos pra trabalhar, pra construir os parâmetros visuais, E aí, nós temos que acumular a nossa experiência em cima dos parâmetros visuais, tá, principalmente se você está mixando aquilo que você mesmo gravou, tá, aí mais ainda, por que? Porque com a experiência você sabe, você escolhe o microfone tal, grava de tal maneira, você vai ter tal som, você não precisa nem escutar muito, né, Você só analisa ali de forma visual, nós temos também a análise visual do waveform, é uma análise muito importante, né, Que quem grava na fita não tem, então é uma desvantagem de gravar na fita, uma das vantagens da gravação digital, É que nós temos o waveform, o computador, ele desenha, é o formato de onda, ele desenha pra nós, né, Aquele gráfico onde mostra as ondas, o formato de onda, é muito importante analisar esse desenho, esse gráfico, É um outro parâmetro visual que a gente tem, então quando nós estamos ajustando os níveis, nós olhamos pro resultado, Que é o waveform, e aí nós tomamos decisões, lá no processamento analógico, com base no que nós estamos vendo no waveform, né, E, e é isso que faz bater o martelo, os parâmetros visuais, são mais importantes do que os auditivos, Porque os parâmetros visuais, eles tem precisão, você não vai errar, quando você conseguir encontrar, quanto mais padrões visuais você conseguir construir pra você, Menos você vai errar na mixagem, de ouvido não, de ouvido não funciona bem assim não, De ouvido, cara, nem sempre os nossos ouvidos estão 100%, Cara, assim ó, pra você ter uma ideia, até a umidade relativa do ar, a umidade relativa do ar interfere na sonoridade da tua sala, É, então como é que os caras estão achando que podem tomar decisões de ajuste de frequência, Ó, tô escutando uma sobrinha, na região de tantos caras, você tá nada, cara, você tá escutando nada, Tem certeza que você tá escutando isso, né, você tem certeza que os teus monitores são perfeitamente balanceados, E a tua sala é perfeitamente, tem uma acústica perfeita, perfeitamente tratada? Claro que não, não existe isso, gente, isso não existe, tá? É, então assim, cara, a tomada de decisão, ela é visual, porque a tomada de decisão visual é o que de fato acumula a tua experiência, Os ouvidos não, os ouvidos é o que você tá ouvindo na hora, Nós só utilizamos os ouvidos para desenvolver parâmetros visuais, Agora, quando nós alcançamos, quando nós aprendemos quais são os parâmetros visuais, Aí nós começamos a se basear pelos parâmetros visuais, e aí a gente sempre acerta, E as nossas mixagens ficam padronizadas, Espero ter ajudado aí com esse, é, com esse, com esse segredo, né, cara, Porque eu vejo que o pessoal faz tudo o contrário, o pessoal faz exatamente o oposto disso, O pessoal acha que é os ouvidos, não, os ouvidos nós usamos apenas para construir os parâmetros, Mas depois que os parâmetros já estão construídos, nós utilizamos eles para tomar decisão, E continuamos, sim, claro, a gente continua escutando, para construir mais parâmetros, Mas, é, a gente, sim, a gente tem que ouvir também, até para nos situar, Onde que, onde que nós estamos, para se localizar, né, no fonograma, Mas quem bate o martelo são os parâmetros visuais.